Olha, hoje eu estive no bairro América, na casa da dona Edileuza. A dona Edileuza, que há quatro anos, enfrenta um problema na tireoide. Ela já fez todos os exames, pagou do próprio bolso, mas até hoje não conseguiu fazer a cirurgia. Vamos mostrar o problema da dona Edileuza. Põe na tela. Olha, e a história se repete. Uma pessoa fica doente, vai ao médico, lá é diagnosticado com um problema. Aí parte para fazer a cirurgia, mas precisa dos exames. Se for pela rede pública, vai demorar muito. Aí o resultado. A pessoa vai e paga todos os exames. Aí vai para o SUS. Quando chega no SUS agora, aí é que está o problema. Situação é a de dona Maria Edileuza. Ela está com um problema na tireoide. Foi diagnosticada com esse problema e precisa fazer uma cirurgia. Só que ela já fez os exames, tudo em clínica particular, tirou do próprio bolso, pagou. Mas quando chega no SUS, esbarra numa fila sem tamanho. Há quanto tempo a senhora está sofrendo, dona Maria Edileuza, com esse problema? Já tem uns quatro anos. Quatro anos. O que a senhora sente? Quando eu vou comer, não aguento mais comer, porque ela está crescendo por dentro e não aguento tomar água. A água tem que tomar de pouco, senão se engasga. Também com água? Com a água. Porque até quando eu engulo sem a humildade, eu sinto ele. Porque está crescendo muito. O médico diz que ele está crescendo. E provoca muitos problemas no corpo. É, tem dias... Eu porque não fico na cama, né? Direto. Porque se ficar na cama fica pior. Aumenta a pressão? Tudo. Tudo. Tem dias que eu choro, tem dias que eu não choro. Aí só Deus, né? A senhora deu entrada em que posto de saúde? Eu dei entrada aqui, depois me mandaram ir para... Aqui aonde? Aqui, um posto que tem aqui. No bairro América, né? É, no bairro América. Certo. Aí daqui fui para o... Como é o nome? Hospital Universitário. Está aqui o nome, Hospital Universitário. Onde foi feito esse procedimento. Está aqui, Central de Regulação. Meu Deus do céu. A data desse aqui, olha, 20 do 3 de 2007. Só isso aqui vai fazer um ano já, não é? Tem outros aqui mais velhos, esses procedimentos e nada. Nem esperança. Pois, nem esperança. Só diz que eu estou na fila. E nunca chama. A senhora nem sabe o lugar da fila que a senhora está. Não sei. É, ela diz que está na fila, aguarde que chama a moça. Só diz assim. E o médico de coração que diz que era... Vou todo, quase todo dia eu vou lá no hospital. O problema da tireóide é que uma coisa puxa a outra. Ela tem que cuidar, porque daqui a pouco vai afetar o coração, afeta uma coisa, afeta a outra. E o resultado, vai ter vários problemas, várias cirurgias para fazer. É melhor fazer logo essa, não é? É, porque já perdi a visão, estou perdendo a visão desse olho e desse. Aí eu digo que ela, nem que seja arrancar o caroço, para quando ficar cega, não está com esse caroço. Sofrer menos. É, sofrer menos. Aí só Jesus e vocês, viu? Foi em Jesus. Está aí, portanto, mais uma situação. Uma mãe de família sofrendo um problema. E olha que ela pagou os exames. Esses exames aqui deveriam ser pagos pelo SUS, né? Pela, no caso aqui, a Prefeitura Municipal de Aracaju deveria bancar todos esses exames aqui. Mas não, ela para apressar, porque ela está sentindo, não sente, né? Ela, então, foi e pagou os exames. E correu para a fila do SUS. Mas quando chegou lá, ela nem sabe onde está. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe.